Depois de ser flagrado com uma bolsa feminina contendo dinheiro, celular e documentos pessoais de uma mulher que havia sido roubada pouco tempo antes, Carlos Eduardo da Silva Valadares, de 21 anos, acabou preso. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira. De acordo com a polícia militar, ele havia roubado a mulher usando uma faca. Avistamos um indivíduo trafegando em uma bicicleta, a princípio apressado pela contramão de direção, e o que nos chamou a atenção é que ele carregava consigo uma bolsa de mulher. O fato que chamou a nossa atenção, imediatamente a gente tentou acompanhá-lo, ele empreendeu fuga, e nas proximidades do Instituto Médio Legal a gente logrou êxito em conseguir abordar o mesmo, que já estava retirando os objetos dentro da bolsa, já tinha tirado as bolsas com dinheiro, o aparelho celular também se encontrava com ele, ele estava de posse de uma arma branca tipo faca. Ele confessou que havia praticado esse roubo ali nas proximidades de um supermercado ali na região da Feirinha. Posteriormente nós conseguimos localizar a vítima, que a princípio não havia ligado ao 190, mas através dos documentos nós conseguimos identificar a vítima e conseguimos localizar a mesma, e ela se fez presente na delegacia para que seja realizado todo o procedimento. Carlos Eduardo foi detido e encaminhado para a central de flagrantes. E aí E aí E aí O que é isso?